Você está querendo entender o que é janela de Codal? Como é que um site sabe se o boss está high chance, se está low chance, se ele não tem chance de aparecer? O que é isso aí? De onde é que ele estira esse número? Fica aí então que eu vou explicar para vocês de onde é que vem essa informação, beleza? Valeu! Para, 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 montou na área. E é o seguinte, se você está curtindo esse conteúdo de bosses, dicas, informações, etc, 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 já se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu vou estar lançando aqui, beleza? Estamos com uma frequência boa e eu preciso do seu apoio. E continuamos com a nossa parceria, nossa incrível parceria aqui com o Moedas, beleza? Sites de confiança, entrega, qualidade, porra, é no Moedas. O link está na descrição aqui, pelo meu cadastro aqui do site, você apoia o canal, beleza? Então já corre lá, compra suas coins e é nóis! Bom galera, estamos agora em um outro site, Tibia Statistic. Eu acho interessante que você assista esse conteúdo após ver os dois primeiros vídeos do canal aqui que eu preparei. Eu vou aguardar a nova playlist e eu recomendo que você assista os dois anteriores. Mas dá para assistir esse aqui e voltar para os outros a ordem que você preferir, beleza? Vamos continuar até o final. Seguinte, estou aqui no Tibia Statistic, como eu já falei, e eu estou com uma boss list. Para que eu quero isso aqui? Para que, sendo que eu tenho o Tibia Boss, eu tenho o Simba Check, eu tenho o Bot do meu TS, etc, etc, etc. Cara, porque aqui a gente vai encontrar uma informação que a gente não tem nos outros, que é a janela de bosses, a estatística que eles são encontrados ao longo dos dias. E aí você pode aprimorar a sua própria janela para encontrar os bosses, beleza? Então vamos entender o que significa isso aqui. A gente tem que priorizar o quê? Boss regular. Eu não vou, por exemplo, no Art of the Hunter. Por que não? Porque ele é condicionado a uma world change. Então, toda vez que acontecer a world change, ele vai aparecer. Não faz sentido eu checar aqui porque é igual Yasir, entendeu? Yasir pode aparecer hoje, amanhã e depois, e depois ficar um mês sem aparecer. Ou ele pode aparecer hoje, aparecer daqui três dias, aparecer daqui mais três dias. É bem mais difícil da gente controlar isso aqui. Então, bosses condicionados, a gente ignora, tá? Qual boss é interessante, por exemplo, a gente pegar? Vamos pegar um boss regular. Por exemplo, a Counter Sorrow. Aconteça lá do Brest na Poi. Vamos clicar nela aqui. Vai abrir para a gente as informações, beleza? Como é que a gente encontra a estatística dela no nosso servidor? Para a gente encontrar a estatística do nosso servidor, a gente olha essa lista aqui, a gente procura o boss que a gente quer. A gente precisa ir para uma outra página para a gente poder encontrar as informações a respeito do nosso servidor ou de qualquer servidor do seu interesse, beleza? Então, a gente vem aqui em Boss Hunter. A gente vem aqui em Select World. Vamos, por exemplo, aqui em Zenobre. Vamos pegar um servidor mais antigo que eu acho que vai ser mais interessante para a didática. Antica. Bom, estamos aqui em Antica. Olha que bacana. Ele já mostra para a gente mais bosses até do que os outros sites que foram encontrados ontem, beleza? Incluindo até um Dark Penguin, que nem um boss, assim. É apenas um peixário raro, beleza? Mas muito bacana, tá? E aqui ele próprio já começou a moldar as chances de encontrar o boss, beleza? Mas não é isso que a gente quer saber aqui. Não interessa, apesar de ser uma informação útil. A gente quer saber aqui como que ele chegou nessa informação do High Chance, do Medium Chance, do Low Chance e do No Chance, beleza? Vamos clicar aqui. Cadê? Vamos procurar a Condesop. Que é a Condesop que a gente tinha aberto aqui. A gente já pegou mais informações. A gente vai abrir ela agora através do Boss Hunter, beleza? Abrimos a página do Monstro. E olha que bacana, galera. O que é isso aqui? A gente tem essas informações que a gente tinha em outra página, mas agora a gente tem acesso aos Shards, aos gráficos de aparição do boss. Aqui está o gráfico de dias, aqui no eixo X. E no Y, quantos bosses foram encontrados a partir de tantos dias, tá? Então, ó, se a gente passar o mouse aqui, a gente vê que no 14 dias, após ela ter sido encontrada, ela apareceu novamente em 137 casos para o servidor de Antica. Com 15, 230. Com 16 dias, 239. E assim vai. 220, 281, 248, etc, etc. Até chegar no 21º dia que ela cai bruscamente. E ela cai para 117. Por que é que esses dois extremos, galera, ele tem essa queda brusca? E os outros eles mantêm no alto? Porque é o seguinte, como eu falei no primeiro vídeo, nos Kill Statistics, ele atualiza às meia-noite. Então, existe uma variação seguinte. Se o boss apareceu, por exemplo, 1h da manhã, ele ficou da 1h da manhã até meia-noite, já comendo o cooldown dele, foi atualizar só na meia-noite que o boss apareceu. Agora, vamos supor o contrário. O boss apareceu 10h e meia-noite, ou seja, pertinho do que o estatístico atualizar. Ele vai pegar esse boss também, ou seja, ele deu um dia de janela. Praticamente de diferença, não concorda? Então, é esse um dia que entra aqui na nossa variação para mais ou para menos. Como se fosse a margem de erro, beleza? Então, é importante frisar isso aí. Com isso aqui, a gente consegue encontrar os outros bosses também, tá? Serve para todos os bosses da POI, serve para Cap'n Jones, as White Pails, qualquer coisa. Lembrando que você precisa saber se o boss é multispaul, a informação vai ficar difusa e você tem que levar isso em consideração. Vamos dar uma olhada, por exemplo, num outro boss que seja multispaul, o Tierney. A gente pode voltar na lista ou a gente pode digitar aqui mesmo? Tierney, beleza? Estou aqui no Tierney diante, cara. Olha como é que é difuso. A gente sabe que cada respawn é mais ou menos duas semanas. Mas olha como é que fica confuso aqui quando a gente abre. A gente vê que com dois dias de clodal apareceu o Tierney. Mas como assim? É só isso? Não. É porque apareceu o de Liberte Bay e apareceu o de Draft e é dois dias depois. Ou vice-versa. Entendeu? E aí, começa a ficar mais difícil a predição. Por isso que você precisa saber em qual spot ele nasceu para boss multispaul. Aí é só checando mesmo ou através de uma comunidade, entendeu? Um amigo ajuda o outro. Alguém avisa para você Pô, cara. Achei hoje de manhã o Tierney lá em Liberte Bay. O outro fala Ó, achei o Tierney de Draftia. Agora há pouco. Aqui não consegui te chamar. E assim vai. E aí você consegue administrar melhor os cooldowns. Mas só por isso aqui a gente já consegue ver que a média está nos 13, 14 dias. É o pico do que acontece os Tierney. Então a gente pode supor que o cooldown deles seja mais ou menos aqui. Entendeu? Então é assim que você vai trabalhando os cooldowns para aumentar a sua chance de encontrar o boss que você tanto quer, beleza? Isso combinado com a interpretação do tibia bosses né, simas check, etc, etc. E combinado com a interpretação do kill statistics que já tem tudo o vídeo aqui no canal vai aprimorar, vai impulsionar os teus voice points a tua procura pelo boss para você encontrar aquele, dropar aquele item que você tanto quer de algum boss específico etc, etc. Espero que você tenha curtido essa mini saga aqui esses três videozinhos, tá? Se você curtiu esse estilo de informações técnicas teóricas comenta aqui se inscreve no canal que eu posso estar trazendo mais informações desse tipo para vocês, beleza? Até a próxima Valeu!